A marca MINI faz 64 anos. Em 26 de agosto de 1959, foi apresentado o primeiro MINI clássico, criado pelo design Sir Alex Zigones. Em 2008, pela primeira vez, a MINI usou o slogan Condução Divertida Zero Emissões. E assim, com o MINI E, o BMW Group estabeleceu um marco no caminho para a mobilidade independente de combustíveis fósseis. Desde 2017, o MINI Cooper SE Countryman All 4 tem sido o primeiro MINI em que um sistema de propulsão híbrido plug-in abre a possibilidade da mobilidade puramente elétrica e, portanto, livre de emissões locais e encanta com sua agilidade esportiva e versatilidade. Com o MINI Cooper SE lançado no mercado global em 2019, a MINI deu mais uma vez um impulso inovador à mobilidade urbana. A entrega espontânea de potência do motor elétrico de 184 cavalos, o ajuste do chassi específico do modelo e o baixo centro de gravidade do veículo ajudam a MINI Cooper SE a atingir a agilidade típica da marca. Já o MINI Cooper SE conversível é o primeiro conversível prêmio livre de emissões do mundo no segmento de carros compactos. O sistema de propulsão elétrica acelera suavemente o MINI Cooper SE de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos. Os dois primeiros membros da nova família MINI foram apresentados no IAA Internacional Motor Show em Munique, que está acontecendo.